A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolho, uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente que se viu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que se viu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa acompanhar esse instinto de aventura de menino é solta Deixa a minha estrela gritar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor do que você muito é um louca De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente que se viu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que se viu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol Tenho tempo pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente que eu me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que eu me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que eu me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que eu me deu A vida me ensina a buscar pelo caminhão A vida me ensina a buscar pelo caminhão